O perfil, a Alane, a Alane, escuta o que eu vou falar, veja o perfil, nós temos um homem gay, muito animado, temos uma mulher negra, muito bem posicionada, e também animada, e muito animada, muito pra cima, Lady assim, é um amor de pessoa, já disse que quero ir no baile de fã com ela, olha esse grupo, olha esse grupo e olha o perfil que o Brasil acolhe. Temos um casal, que é a fique do sofá, uma mulher que ganhou uma prova de 18 horas por um carro, que foda pra caralho, e temos uma pessoa virgem, inocente, feliz, alegre, e vivendo um sonho, e temos a gente aqui, que tá sempre carioca da gema, bonitinha, vai para uma porra, que bocuda, que grita pra caralho.